Estão abertas as inscrições para o 6º Encontro Mineiro de Cafeicultoras. O evento vai ser realizado em Três Pontas, no sul de Minas, no dia 18 de maio, na Expo Café. Entre as palestras, manejo sustentável da lavoura e a importância sobre a participação das mulheres no campo. O evento é gratuito e aberto às cafeicultoras e todas as interessadas. E informações pelo telefone 359-9149-2001. Então segue aí o convite para você, cafeicultora, participar deste evento dentro da Expo Café, a maior feira da cafeicultura, que começa com um simpósio no dia 16 e segue até o dia 19 de maio.